Fala sonhos, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Exit The Gungeon pra você. E vamos começar a tentar sair da Gungeon com o Bala. Eu tô gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem. Na verdade, passou só uns 5 minutinhos. E deixa eu ver aqui, que antes que eu esqueça, era aqui que tava? Não. Então, aqui, por balas. Vou comprar isso aqui pra liberar. E valeu. Aquilo aí era quanto mesmo? Vamos, peraí. Bora lá. Plasfêmia, como sempre, muito boa, né? Ai! As melhores armas nesse jogo aqui são as armas de alta cadência. Enquanto no Enter, as explosivas eram muito boas, nesse aqui as de alta cadência são as melhores. Que coisa. Interessante, tá o bicho, eu acho. Só que é 160, tem que fazer 100. Dá pra fazer só na volta. Nossa. Tchau. Mão com geleia e banana. É a passiva padrão do cultista, né? A gente liberou. Ela faz trocar rápido. Com certeza que essa é a parada dela. Ela trocou para a funda, né? É óbvio, né? Ela trocou para a funda. É a possibilidade de trocar para a funda? Ele vai trocar para a funda. E vai ficar com ela por mais tempo na mão. Só de sacanagem também, né? Ela trocou para a funda. De novo essa arma, cara. É um gato bugado. Bárbara. Cá, cá, cá! Bárbara. 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 Nossa, é idêntico a da condenada. A única coisa que mudou é que a da condenada era um negócio de pneu. Aqui são armas. É idêntico ao da condenada, só muda o que são armas, a parte de trás das armas, aonde tem um cão, eu acho que é cão. Nossa, errei! Caralho! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda para botar fogo nas paradas? É, aquela passiva que é do cultista não é muito boa não, é passiva da banana. Muito boa não. Não gosto de ficar trocando muito rápido não, prefiro... Prefiro ficar pelo menos um tempinho com a arma. É, tá bom. Legal que tá congelando e botando fogo. É bugado isso aqui pra caralho. Tão bugado quanto o da prisioneira. Porra, que frango resistente esse, né? Ah, resistente pra caramba aquele frango ali. Um... Que merda! Hum... Hum... dedo do lítio, uau, dedo do lítio é bacana medalha de honra galáctico, pimenta do balabirinto eu vou segurar, eu vou segurar porque eu acho que eu posso encontrar algo melhor principalmente se vinha a bala assaltitante, a bala teleguiada e mudou isso aqui, é o tanque ai que legal, é o tanque andando bem rápido, mas é o tanque eu posso jurar que eu não eu não comprei essa arma lá ou eu comprei, não, comprei sim eu não comprei sim eu não comprei Consegui a bala teleguiada Malandro O bagulho vai ficar doido Ou aquela que A fragmentação Vai Trocou pro mal Trocou pra uma arma que me faz flutuar Não tinha reparado É só o parceiro Eu comprei né Outra parada é uma munileto Caramba Será que o cara spawnou dentro de mim isso mesmo? Nossa Um você Tá chatão Não sei nem onde eu fui parar Só vi o dano Não sei nem onde eu fui Se eu tomar dano, eu fico em fúria. Legal, legal, legal. É bom que faz com que eu dê mais dano. O problema dele é que tem que tomar dano para ativar. Não é o problema. Mas legal. Eita! Afunda não, jogo. Não sei onde eu estou. Cadê o tio? Cadê o... Ai, nossa, caralho, como é que eu fiz isso? Ah, estou me dando. Ah, não. Caraca, maneiro esse elevado dele. Perigosíssimo, mas maneiro. O imã e o coração, isso aqui eu quero. Depois eu vou ali no amiguinho. Vou dizer ele qual for. Eu perdi os dois escudos naquela brincadeira ali daquele elevador. É claro que ele está ali. Talvez nunca exigem de uma prova. Que-a-a-a-a-a-a-a-a? Que-a-a-a-a-a. Que-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Que-a. Estrela. Que-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Caraca, eu nem vi aquela aranha, eu só escutei ela. Fala mais um, legal, muito legal. Quem será que pode ser? Hum, você pode me vender. Uh, legal. Bom, não vou comprar o... Caraca, já tem três dele. Por que ele tá se multiplicando? Não vai dar pra comprar o coração, eu acho. Eu até quero o coração mesmo. 240, eu preciso fazer... É... 120... Não. Bom, não sei quantos eu tenho que fazer. Tem que fazer... Opa. Tem que fazer bastante. Vamos lá. Pô, tem uma esquina que não dá pra escapar, não. Ah... 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 Que caos. Eita! 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 Matei! Hum! Boa! Ah! Coração tá mil aqui! Nossa! Se não fosse aquele sino eu me fodia! O sino me salvou! Pô! Não vai dar pra comprar! Mas o sino me salvou demais! Qual é a outra coisa que ele tava vendendo? Valkyria líquida! Eu não sei o que isso faz! Deve fazer eu dar mais dano talvez! É bem possível! Tchau! 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 Porra, não consegui pegar o escudo. O escudo ficou ali embaixo, ficando para um lado e para o outro. Vamos, lobo. O lobo é interessante. Quem será que é? Ah, o vovô. Fala aí, vovô. Muito obrigado, vovô. Eu, vovô. Cadê o vovô? O vovô é um dos melhores. Ele me dá um baú de graça, sem cobrar nada. Nossa! Pareceu um esqueleto dourado. Eu não tomei dano. Quase um milagre isso. Valdo. Caramba! Eu nem tô conseguindo perceber o que que eu tô... O que exatamente eu tô... O que que é a minha bala, o que que não é a minha bala. O negócio tá sinistro. Caoticamente sinistro. Porra, por um não dá pra comprar o lobo. Mas eu vou voltar aqui, né? O lobo vai ajudar pra caralho. Tomei dano, não sei de que, mas eu tomei dano. Perdi minha sequência de 20, cara. Sacanagem. Deixa eu te dizer o que que tá acontecendo. Tá tudo acontecendo. Pedragon seria legal também, né? Ele também protege um pouco. Mas eu vou comprar o lobo. Porque o lobo dá dano constante. Agora o dragão. Será que vai faltar dano por conta da... Daquela bala lá? E... A quantidade acima de qualidade. Bala dispersa. Tiro disperso. Nossa, que bugado. Nossa, já tomei. Pô, é o rolê aí, Ju. Vai se fuder, pô. Nossa, pegou no lobo. Tomei de novo, mas não sei, não sei, não sei. Tomei de novo. Acobre, Ju. Sério? Olha. De primeira aça. De primeira aça. Blasfêmia. Blasfêmia. Tchau. Ah, eu liberei o Casey. Blasfêmia. 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 Ele fica. Legal, ele fica. Ele dá tchau e ele fica. Uma pose heróica ali, a capa ao vento. Legal, legal. Agora vai liberar o robô. Que é o último que falta, né? Um enginho de risco ali. Baneirinho. Muito bom. Beleza contente. Cadê o robô? Ah, ele aqui, ó. Olha o robô. Como é que é a miniatura dele? Bonitinho. Então troca pra ele. Vamos ver o que que tem de novo aqui agora. Mudou. Deckard. Beleza. Beleza. O íconezinho do robô é... Até aqui, nada pode acontecer aqui, né? Bom. Vamos ver como é que a gente vai liberar aquilo ali. Depois eu dou uma pesquisada. Mas enfim. A gente começa as tentativas com o robô. Mas isso aí fica pro próximo episódio. Que eu vou gravar logo em sequência desse aqui. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou dislike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.